Alô Brasil, alô gente amiga, alô você, olha aí tem vaga de emprego no Paraná, é isso mesmo, em vaga no setor sucro energético, vaga para instrumentista industrial e você vai ficar sabendo de todas as informações aqui no canal Augusto Rocha, certo? Todas as informações, logicamente, que eu disponho para passar para você, né? Mas antes, eu queria te fazer um pedido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo aqui ou uma vaga de emprego, certo? É isso aí. E também compartilhe esse vídeo, né? Ok, então vamos às informações da vaga. Então, esta é uma vaga aí, né, para o município de Bandeirantes, no Paraná. Você precisa ter formação, né, de técnico instrumentista ou tecnólogo em automação industrial, né? E experiência comprovada de, no mínimo, três anos na função. É, eu sei que para quem está procurando o primeiro emprego é complicado, né? Mas a empresa está exigindo aí, né, um requisito, tem que ter, no mínimo, três anos. Tem, no mínimo, três anos, preenche os demais requisitos aí, né? Você tem disponibilidade para morar em Bandeirantes, no Paraná? Então, você pode enviar o teu currículo. Ah, e como? Ou para onde eu mando o currículo? Então, se você acha que você preenche os requisitos, né, ou seja, tem formação em técnico instrumentista, é tecnólogo em automação, né, uma dessas duas aí, funções e tem experiência comprovada aí na função e tem disponibilidade para morar em Bandeirantes, Envie o seu currículo para o e-mail vagas.uziban.com.br E aí você vai colocar no assunto aí do e-mail, né, instrumentista industrial. Importante frisar que você tem que colocar também a sua pretensão salarial, né? Quanto que, assim, você almeja receber aí da empresa, né? Lógico que você tem que colocar um salário condizente com o mercado, né, com a função aí, com a sua profissão, né? Se você falar assim, não, eu quero ganhar 100 mil reais por mês, não vai dar certo, né? Vai virar motivo de piada. Então, coloque aí o assunto instrumentista industrial, a sua pretensão salarial, né, o valor que você almeja receber. E, importante, envia até o dia 25 de julho. É, tá, tá expirando aí o período, hein? Até o dia 25 de julho agora. Já pensou que coisa boa? Você trabalhando aí na usina Bandeirante Açúcar e Álcool, hein? Que maravilha, hein? Vou torcer, vou torcer muito para que você, né, consiga esta oportunidade, né? Caso você deseje fazer uma visita, né, caso você deseje ir lá, enfim, né, de repente, não sei. O endereço aí é BR369, quilômetro 53, o bairro, olha, bem inusitado, hein? Água do Caixão, né, a região aí, a região aí de Água do Caixão, Bandeirantes, Paraná. Eu espero, né, que você consiga esta oportunidade. Se, de repente, aí você acha que essa oportunidade não é para você, faça o seguinte, né? Encaminha aí para o seu amigo, um ex-colega de trabalho aí, né? Encaminha aí, certo? Uma pessoa que você tenha apreço, né, que você quer ver bem, né? Entendeu? Pode mandar até para um inimigo, né, também, para uma pessoa, assim, que você, assim, não tem muita amizade. Mas, assim, é uma forma até de você falar, ó, eu sei que nós tivemos algum problema aí pessoal, tivemos um problema pessoal, mas eu sei que você está aí, né, numa situação difícil, mas vou encaminhar aí para, ó, encaminha aí teu currículo, tem essa vaga aí, entendeu? Não custa, né, gente? Jesus Cristo falou que a gente tem que amar até os inimigos, né? Eu sei que é difícil, né? É difícil, é complicado, né? O pessoal quer furar o olho do inimigo, mas vai lá, né? Tenta aí, né? Tenta aí, faça, perdoe, né? Encaminha aí para aquela pessoa até que você não gosta, né? Ok? Aquela pessoa que você teve um entreveiro aí, um desentendimento, certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas sintam-se abraçados pelo Augusto Rocha, certo? Nessa pandemia aí, né? Eu sei que a gente não está podendo, né? Sai muito de casa, tem essa variante Delta aí, né? Olha, usem máscara, usem álcool em gel aí, certo? Ok? Vamos nos cuidar, né? Essa pandemia aí está matando, está matando muita gente, né? É isso aí. Valeu, gente, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.